Se você tiver também nessa situação a espera de uma cirurgia aqui em Cuiabá, em Vazia Grande, em qualquer região do estado de Mato Grosso, o WhatsApp você já conhece. É o 659-995-11235. Já começa mandando sua participação aqui para o Bom Dia. Vamos girar? Vamos conversar com os nossos repórteres nesse início de manhã aqui? Eu tenho Cuiabá com a Cintia Rocha, Sinop com o João Carlos Morandi e Tangará da Serra com a Carol Lynch. Deixa eu começar com a Cintia. Bom dia, Cintia. Volta com você então. E de Cuiabá vamos para Sinop, região norte do estado. João Carlos Morandi, tudo bem, querido? Bom dia. O que você traz para a gente hoje de destaque? Bom dia, Nayar. Tá certo, João Carlos Morandi. Já eu te chamo então. E vamos agora para a Tangará da Serra, porque a minha amiga Carol Lynch vai trazer um alerta importante, principalmente para esse período de chuva, né Carol? Bom dia. Rua da capital? Ah, não. Rafael está em frente à polícia civil. O que você traz para a gente hoje, Rafa? Bom dia. Oi, Nayara. Bom dia. Bom dia.